Música Graças a Deus por esta vida, pelo bem que revelou Graças a Deus pelo futuro e por tudo o que passou Pelas bênçãos, pela amada, pela dor, pela aflição Pela graça revelada, graças a Deus pelo perdão Graças a Deus pelo azul celeste e por tudo o que há também Pelas voces do caminho, por espinhos que elas têm Pela escuridão da noite, pela estrela que virou Pela peça irrescundida, pelo sonho que falhou Pela cruz e o sofrimento e por toda a nocação Pela amor recém-medida, pela paz do coração Pela lágrima perdida, pelo alívio desse mar Pela dor da eterna vida Sempre graças bendiga Amém!